Oi pessoal, aqui quem fala é o João Vitor Vocês me pediram muito, só que infelizmente o cara não está aqui no vídeo E como os cavalos é dele, eu não posso chegar perto Mas aqui é onde eu falei que eu ia fazer o vídeo Mas não deu certo porque o cara não está aqui Então, ali, mete o zoom ali, pai Então, aí a próxima vez que a gente vem aqui Ou seja lá na Academia do Cavalo em Goiânia A gente faz um vídeo melhor, explicando tudinho Então, é isso aí, falou!